Música Hoje aqui todos os protocolos estão sendo auditados inclusive Porque a ideia é formar um novo protocolo para eventos usando o resultado desse evento Então todas as pessoas são sendo testadas na entrada Todos, fornecedores, participantes, imprensa, todos sendo testados E essas pessoas vão ser acompanhadas depois para que isso realmente se forme um estudo Para que a gente tenha dados para justificar que eventos feitos com segurança Com protocolos rigorosos podem retomar Esse é o primeiro grande evento teste em São Paulo que tem repercussão nacional E aqui em Santos, porque Santos tem uma história do turismo É uma história de evento Então é importante que nós aqui aprendamos com a experiência E mais 30 que nós vamos fazer em São Paulo a partir daqui Para que nós ajustemos os protocolos acoplados no ritmo da vacina Para que a retomada seja segura Precisamos retomar o novo normal após essa situação de pandemia Acreditamos no mercado que com segurança e com testes a gente possa fazer toda a retomada A gente está vendo que realmente está tudo bem, bem bonito Lá em Curitiba a gente ainda não tem nada parecido com isso Então a gente até veio para cá para ver como São Paulo está atuando com isso Temos que seguir os protocolos, temos que tomar esse cuidado Acho que é muito importante os organizadores tomarem essa preocupação Acho que só assim a gente consegue ter uma segurança De organizar novos eventos, de colocar os eventos aí na rua Para que nós tenhamos aí uma... Voltar o sucesso novamente, né? Dos grandes feiras, dos grandes congressos Isso é muito importante para o país O compromisso da cidade é que a partir do momento dos resultados desse evento Que serão positivos A cidade estará aberta para outros eventos de negócios aqui na nossa cidade Não sei se eu... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto